Cadê ela? Ah, pensei que ela estava aqui ainda, que eu ia pegar ela porque ela não queria curtir meu vídeo não mas eu sei que você vai curtir se você é um telespectador novo aqui se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e não deixe de comentar e se você é um telespectador que está comigo todos os dias aquele grande beijo, muito obrigado boa tarde, vamos pro vídeo Daiane menina, tu acredita que até agora eu não achei nenhuma fraca, nenhuma casa aqui vendendo nada, já estou já rodei tudo, minha irmã eu só segui lá pra frente pra ver se eu acho alguma nada de casa, tu é doido ah, tá bom eu vou procurar aqui, aí eu lhe falo viu, irmã tá bom, tchau tem uma aqui vendendo que sorte, viu vou ligar aqui, tem um número ainda alô bom dia é você que é a dona da casa que está vendendo? ah, tá bom você está vendendo ela? ah, não está vendendo mais não? já vendeu ah, tá certo, viu, querida tá bom, muito obrigada, viu aqui tem uma gostei tanto dela bom dia, bom dia bom dia bom dia é, graça eu queria saber eu queria saber se você sabe se alguém está vendendo alguma casa por aqui vendendo? isso, porque eu vi de São Paulo, aí estou procurando um aqui pra alugar foi de São Paulo? isso hum, bonita, viu obrigada nova, nova, robusta casa oh, meu Deus do céu tu quer como? aqui é o que mais tem é casa ai, eu estou doida pra alugar uma aqui pra morar aqui na rua? sim oh, meu Deus do céu parece que foi Jesus que mandou Carmelita aqui dessa casa está alugando está alugando? vendendo ela não está não, mas está alugando tu tem interesse? ela bate, contrata, é tudo, reconhece firme, é tudo direitinho olha se é bom demais mas você sabe dizer se aqui é um lugar muito tranquilo um lugar de briga, assim, não tem aqui? oh, Deus é tranquilo aqui, porque eu gosto de lugar tranquilo porque de onde eu fui, minha filha, é muita briga eu não durmo não, de noite é mesmo? não durmo de noite? de noite aqui, minha filha, de noite, de dia, paz, sossego, é fraternidade não tem uma briga nessa rua oh, rua, tranquilo ai, já vou alugar oh, meu Deus do céu acredita em mim, não, acredita em Jesus aqui, minha filha, o povo faz culto dá seis e meia, já acabou, começa três da tarde não dá seis, já acabou, é uma paz, minha filha aqui na rua, aqui, pra tu ver, eu deixo o telefone aqui você pegou o dinheiro que estava ali debaixo da minha bíblia, Grace foi você que pegou o dinheiro, Zinho, mora, cadê o dinheiro? quer esse dinheiro é pra me pagar o dinheiro, meu rapaz, mora vou lá, eu vou chamar o conselho, viu? vai chamar o conselho, quer dizer que eu não posso ligar com minha filha? a filha é minha sua, cimenta, cimenta, pode vir se meter a filha é minha, nada quem é que paga as contas dela, quem é que paga as contas dela me grite, me grite, me grite, quando você não vai grite o seu quem vai dar, seu, não, o seu quem vai dar, seu o meu Deus do céu, você vai achar a filha é minha, você tem que cuidar das suas coisas, passa aqui, vai, passa aqui, Grace Grace, obedece a sua mãe, Grace passa aqui, Grace eu vou chamar o conselho passa aqui, Grace foi o que queimar, o teu marido te largou tá, largou meu marido me largou e o teu? isso é um da cheia de cachaça aí, como já tá chegando, bem pro teu marido, ó aí teu marido aí, ó, né, teu marido não é o bom? não, né ele não é o gostoso? ele não é o bom? ó, teu marido aí, ó ó, teu marido aí e aí, ó eu acho é pouco é por isso aí, ó eu gosto de comer é pra de você eu tenho fé em Deus eu tenho fé em Jesus eu tenho fé em Jesus esse é teu marido esse é teu marido esse é teu marido o marido que tu disse que pediu a Deus cujo da sua vida é teu marido esse é teu marido esse é teu marido cujo da sua vida cujo da sua vida cujo da sua vida vai é teu marido bora, bata Deus é mais de ficar em um lugar desse só pra ir povo tribulado Deus é mais barraqueiro a mulher brigando com o marido Deus é mais ainda a mulherzinha que esse lugar aqui é calmo isso é calmo, nada rapaz tá repreendido em nome de Jesus fica aqui nada gostou do vídeo? espero que sim primeiramente agradecer a Deus depois a cada um de vocês que está aqui curtindo, compartilhando, comentando pelo amor de Deus gente se você não curtiu volta no início vai curtir se inscreve no canal aperta o sininho de notificação que amanhã tem mais vídeo boa tarde